Pessoal, hoje a gente vai fazer assim Essa aqui é uma pisca, viu? Assim, assim, assim e assim E depois para E tem esse aqui, um Winkle Fone E daí, ó, chacoalha para fazer esse barulho, ó Tem a pilha, né, gente? Você vai fazer assim, ó A movimenta nós vamos falar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Agora vamos aos outros Agora o de verdade, o verdadeiro Pera, deixa eu ver uma coisa Ixi, tá sem pilha Roncando, gente Ah, deixa eu gelar Quem é que tá roncando? Quem tá roncando? Brilha, brilha, estrela Mamamamamamamamamamamamamamono Agora, o último. Esse aqui, vamos lá? Espera, gente, que eu vou tirar meu... Prontinho. Agora, a hora começa. Vamos lá!